Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente e deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 90ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 48 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente e deputado Luiz Paulo. Sra. Presidente e deputada Tia Ju, Sras. e senhores telespectadores da TV Alerje, Sras. e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, Sr. intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, queria trazer aqui dois temas que serão seguramente muito repercutidos no parlamento fluminense e que estão intimamente ligados. Deputado Valdeque Carneiro, notícia de hoje é que a concessionária Águas do Rio, nos termos da cláusula 29.15 dos contratos de concessão, números 32 e 33 de 21, informa que, por determinação do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a GENERSA, as tarifas vigentes serão reajustadas pelo percentual de 11,82%, a vigorar a partir de 8 de 11 de 22, conforme a tabela abaixo, que mostra todas as áreas e as tarifas A e B. Mal, mal, houve a concessão de água e esgoto à iniciativa privada, que o governador Cláudio Clastro se vangloriou e que capitalizou o programa chamado Pacto RJ em muitos bilhões de reais e que isso seria a salvação do sistema de água e esgoto do nosso Estado. Daí, as concessionárias terem oferecido outorgas vultosas, mal esses contratos são assinados, já vem o primeiro percentual de reajustamento. Quero lembrar que o IPCA, no mesmo período, não foi superior a 7,17%. E, se nós formos analisar, deputado Valdeck, tivemos esse trabalho na recente CPI dos trens, o poder aquisitivo do usuário no referido do período, um ano para trás, o poder aquisitivo do usuário foi decrescente. E agora vai pagar mais 11,82% a partir de 8 de 11 de 22. E isto acontecerá, possivelmente, todos os anos. Então, eu queria fazer esse primeiro registro. É clara a notícia de hoje. Precisamos ainda averiguar qual foi o reajuste do preço da água que a CEDAE originária vai vender para a concessionária. se sofreu o mesmo reajuste, se o reajuste foi inferior, se não teve reajuste. Precisamos ainda aprofundar essa questão. E, nessa mesma esteira, nessa mesma esteira, a Genesa fez publicar a abertura de concurso público para 50 vagas, 40 de nível superior e 10 de nível médio. O edital está divulgado. E quem preparou o edital, e, evidentemente, vai aplicar o concurso, é a Fundação Getúlio Vargas. Nenhuma crítica à Fundação Getúlio Vargas, que está entre aquelas instituições que merecem total credibilidade. Mas, deputado Valdeck Carneiro, este concurso público deveria ter sido preparado pela CEPERD. é a função essencial da mesma. Mas a CEPERD se especializou em contratações de derivativos e não de fazer concurso público para as instâncias do governo do Estado. Então, eu queria fazer esses dois registros porque são muito significativos. É claro que o concurso público vem em boa hora. E não deve ser só para a Genersa, não. Tem que ser para a Genersa e para a Getransp também. Porque ambas as agências foram absolutamente esvaziadas. Esvaziadas. Então, senhora presidente, dentro do tempo que me cabia de dez minutos, eu queria fazer esses dois registros porque teremos oportunidade de aprofundá-los em outras intervenções que faremos. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. regimental. Deputada Tia Ju, presidindo o nosso expediente inicial, acho que vai ser substituída pelo deputado Luiz Paulo nesse momento. Não só depois, deputado Luiz Paulo, que eu já citei, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e trabalhadores da Alerj, nossos colegas aqui do dia a dia, especialmente aqui, com uma saudação especial ao nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Deputada Tia Ju, eu quero fazer algumas pontuações e depois tocar em um tema um pouco mais longo. E as pontuações, como já diz o nome, eu farei topicamente, a primeira delas ressaltando esse aspecto mencionado pelo deputado Luiz Paulo a respeito da majoração da tarifa de água no Rio de Janeiro pela Águas do Rio em 11,82% a partir do mês de novembro, já iniciando aquilo que nós já havíamos denunciado na discussão do processo da CEDAI, que uma das consequências seria um aumento em curto prazo da tarifa, e dificuldade ainda maior para as famílias do Rio de Janeiro arcar com as despesas deste bem indispensável à vida que é a água. Como todos sabem, nós nos colocamos contrariamente à outorga de parte do serviço da CEDAI, naturalmente, notadamente, esses serviços que são o filé mignon comercial da empresa, que é a distribuição da água e colete e tratamento de esgoto, e é muito importante ressaltar que as consequências já começam a sobreviver. A primeira já veio, que foi a capitalização, como disse o Luiz Paulo aqui, de cerca de 22 bilhões de reais que foram embolsados no Caixa do Estado, e sem que até agora o Luiz Paulo haja qualquer plano estratégico, qualquer plano estruturante apresentado pelo governador para gastar esse dinheiro. O que ele fez foi puro eleitoralismo, circulando de prefeitura em prefeitura, como se fosse um Silvio Santos distribuindo cheques, distribuindo bonificações a prefeitos que com ele se alinhassem. Enfim, não que as prefeituras não mereçam receber transferências estaduais, ao contrário, a maioria depende muito disso, mas quero destacar a falta de estruturação dessa agenda. Foi o contrário à agenda, por si só, e mais ainda ao uso que vem sendo feito, ao uso eleitoreiro, panfleteiro, enfim, sem nenhuma estruturação estratégica por parte do governador Cláudio Castro. e agora, sem nenhuma surpresa, nós estamos confrontados ao anúncio do primeiro aumento de uma leva que será recorrente, porque o acesso à água, o direito à água, será cada vez mais difícil para a população pobre, para a população trabalhadora do Rio de Janeiro, que vem sofrendo com a perda de poder aquisitivo, que vem sofrendo com o desemprego, que vem sofrendo com a fome e com a extrema pobreza. São 30, são 3 milhões de pessoas, perdão no Rio de Janeiro, em situação de fome ou de insegurança alimentar. Tiaju, é possível imaginar, então, a dificuldade que terão para cá com suas contas, se não estão conseguindo se alimentar, se não estão conseguindo adquirir alimentos, o que dirá pagar contas, como luz, enfim, água e outras igualmente essenciais. Quero fazer um outro tópico aqui, deputada Tiaju, para ressaltar a importância da reação, da rápida reação que a comunidade científica teve quando, na semana passada, descobriu que o governo federal tinha feito mais um corte de recursos das universidades federais, dos institutos federais, do Colégio Pedro II, corte que superava a casa de um bilhão de reais, representando o orçamento, representando uma parcela de 5,8% do orçamento das universidades federais nas despesas de custeio. O presidente da Andifes veio a público para dizer, olha, sem esses recursos, não temos como fechar o ano, não temos como pagar despesas essenciais, vamos ter que cortar os programas de permanência de alunos pobres, vamos ter que cortar os contratos com terceirizados, gerando mais desemprego, vamos ter que cortar o pagamento das contas essenciais. Essa reação forte dos movimentos sociais, das universidades, de parlamentares, nós aqui viemos à tribuna como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ, levantar a nossa voz e o governo acabou recuando, operou um recuo e esse corte vai ser devolvido às universidades. Entretanto, quero lembrar que no primeiro semestre, em maio de 2022, já teve um corte de 7,2% e esse não foi devolvido. Na verdade, esse recuo do governo é parcial, ele devolve o que cortou recentemente, 5,8% do orçamento dessas instituições, mas os 7,2% cortados no primeiro semestre, precisamente no mês de maio, não foram ainda devolvidos e devem ser objeto de luta. Aliás, hoje tem um ato em Niterói, em torno da UF, na Praça da Cantareira, para reagir a esses ataques sucessivos do governo fascista de Bolsonaro às universidades, às instituições de pesquisa, enfim, à ciência brasileira. O terceiro tópico que quero aqui mencionar, deputada Tia Jué, é divulgar com alegria uma carta aberta à sociedade brasileira, intitulada Em Defesa da Democracia, Ciência e Educação Pública Bilingue, que é uma nota de professores e pesquisadores do campo da educação de surdos do Brasil. Eu quero saudar aqui, em nome de todos eles e todas elas, a professora Vilma Favorito, aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, e nesta carta, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras do campo da educação de surdos enumeram com nitidez, de maneira muito didática, os vários avanços dos períodos de Lula e Dilma em relação à educação de surdos, como, por exemplo, o Decreto 5.626 de 2005, que disciplina e detalha e oficializa a língua brasileira de sinais no Brasil, a criação e implementação dos cursos de letras libras, licenciatura e bacharelado, a criação do curso bilíngue de pedagogia aqui no Rio de Janeiro, do SPAula, a primeira experiência de um curso de pedagogia bilíngue no Brasil, um curso para surdos e ouvintes ao mesmo tempo, a oficialização da profissão de tradutor e intérprete de libras, a criação da TV INES, a primeira e única emissora de TV totalmente acessível para surdos, o concurso público de grande porte para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com o objetivo de criar o curso de pedagogia bilíngue na modalidade EAD, também, não apenas presencial, a constituição de um grupo de trabalho de educação bilíngue para surdos no Ministério da Educação e a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 6 de julho de 2015, a Lei 13.146. Então, quero cumprimentar os pesquisadores e pesquisadoras desta área da educação de surdos e quero ressaltar a importância desse documento, que nós ressaltamos tantos documentos de tantas instituições, de tantas áreas de conhecimento, mas quero ressaltar a singeleza desses homens e dessas mulheres que trabalham com a inclusão, com a especificidade da abordagem educacional para pessoas surdas no ambiente da comunidade surda do Rio de Janeiro e do Brasil, são signatários e signatárias de todo o Brasil, inclusive, entre eles, a minha esposa, que é professora e pesquisadora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Quero também mencionar, deputado Tiaju, ainda nesta minha intervenção, agora sim, com um pouco mais de detalhamento, a conclusão dos trabalhos da CPI dos trens no dia de ontem. Ontem nós aprovamos o relatório final, quero lembrar que essa CPI foi instalada após muita perseverança e tenacidade daqueles e daquelas que queriam investigar mais de perto a questão dos trens no Rio de Janeiro, especialmente a deputada Lucinha, cujo nome é que eu quero aqui ressaltar, que presidiu a nossa CPI, Luiz Paula, que presente, foi membro efetivo, fui eu, fui relator, e a CPI contou ainda com Marta Rocha, Eleomar Coelho, enfermeira Rejane, Dionísio Lins, Giovanni Ratinho, entre os nomes que consigo, neste momento, me lembrar, mas acho que foram estes que compuseram a CPI. O nosso relatório é um relatório espesso, denso, eu fui o relator, como já disse, me coube a sistematização das nossas análises, conclusões, sínteses e propostas, mas o relatório é uma obra coletiva, é uma obra coletiva porque contou com a colaboração direta de todos os membros da CPI, praticamente, e nós apontamos para algumas questões muito sérias que eu vou aqui resumidamente apontar. Não sei antes lembrar, estamos tratando de um tema crucial para a cidadania do povo fluminense, especialmente do povo da Baixada Fluminense, do povo que provém da Zona Oeste e da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, que são as áreas cortadas, atendidas pelos quatro ramais de trens urbanos aqui no Rio de Janeiro. É uma pauta central porque não há cidadania de fato sem que as pessoas possam se apropriar das cidades, se deslocar pelas cidades, viver o ambiente das cidades e para isso é preciso garantir mobilidade urbana e para isso é preciso garantir política pública de transporte nos diferentes modais. Sendo que este, o modal ferroviário, ele é absolutamente estratégico porque ele é um eixo articulador da mobilidade em toda a região metropolitana. Porque quando chegam de trem na central do Brasil, Tia Ju, cidadãos e cidadãs a partir dali vão para várias áreas da cidade do Rio de Janeiro, do eixo sul da cidade, na região central, na região da Barra da Tijuca, enfim, o transporte ferroviário é um transporte que articula, coordena, aglutina passageiros que depois vão, usuários que depois vão através de outros modais, rodoviário, metroviário, VLT, enfim, para outros pontos da cidade. Então, é muito importante ressaltar a importância desse modal, que, aliás, é o modal mais popular, inclusive, também, é importante destacar. E nós percebemos, principalmente, Tia Ju, que o modelo de privatização fracassou, está em colapso, está em efetivo colapso, por duas grandes razões. Por um lado, porque não atende à população, ao contrário, a população é maltratada, é esculhambada, é ofendida diariamente no seu direito de viver, e, ao mesmo tempo, também porque é o Estado que decidiu, em 1998, parar de operar diretamente o serviço e transferi-lo, concedê-lo a um setor privado, também não se preparou e não se organizou para cumprir os papéis regulatório e fiscalizatório. Aliás, o Luiz Paulo, agora há pouco, falou, fez menção ao concurso público para a Genersa. A Agetransp também, há um anúncio feito pelo governador, ainda não há uma publicação digital, como aconteceu hoje em relação à Agenersa, há um anúncio feito pelo governador de que haverá concurso para a Agetransp, que nunca teve um concurso público, desde sua criação no ano de 2005. Dispõe hoje, segundo o seu presidente em oitiva da CPI, dispõe hoje de nove fiscais para fazer a fiscalização de 104 estações e 270 quilômetros da malha ferroviária, ou seja, não há fiscalização, não há fiscalização, é impossível ter fiscalização. Então, assim, destacar a importância da CPI, das conquistas que a CPI obteve ao longo do seu trabalho, mesmo antes de terminar, como, por exemplo, a primeira delas, e mais importante, tirar o governador Cláudio Castro da situação de torpor e de inércia em que se encontrava, porque nada fazia sobre transporte ferroviário, e só passou a falar de transporte ferroviário depois que a CPI foi instalada, as medidas voltadas à segurança na malha ferroviária, sobretudo, o enfrentamento ao crime de roubo e furto de cabos, como passou a acontecer com maior organicidade, maior frequência, depois que a CPI foi instalada, como a volta da linha expressa do ramal de Santa Cruz, mesmo que limitada aos horários de pico, mas a volta foi importante depois de mais de dois anos sem funcionamento, enfim, é uma série de... barraram o aumento da passagem, que iria de cinco para sete reais em fevereiro deste ano, e só não foi por causa da CPI, então, várias conquistas que a CPI obteve ao longo do seu trabalho, porque o seu trabalho teve repercussão, foi aprofundado, foram oito meses de muita investigação, de visitas técnicas, de inspeção dos ramais, andamos de trem por todo o estado do Rio de Janeiro, conhecemos de perto a realidade do povo do estado, inclusive situações vexatórias, como 12 estações, Tia Ju, controladas pelo crime, o estado não controla, nem a concessionária controla, uma vergonha absoluta, então, o nosso relatório dá conta disso, faz propostas objetivas, apresenta proposições legislativas importantes, como a transparência nas receitas acessórias da supervia, como o endosso ao projeto Luiz Paulo que nós vamos subscrever para que seja impedida a alienação desse patrimônio alienável do Rio de Janeiro, que é a estação da Leopoldina, por exemplo, questões relacionadas à indenização de vítimas e familiares de vítimas de acidentes ferroviários, enfim, e, sobretudo, Tia Ju, para concluir em 30 segundos, dizendo o seguinte, ou o estado reestatiza, volta a operar diretamente o serviço ou constrói uma nova forma de licitação, porque essa definitivamente não dá certo, não dá para manter essa concessão até 2048, não dá para ser assim, não dá para ter o IGPM como indexador da revisão tarifária, tem que ser o IPCA, tudo isso está no nosso relatório e agradeço a oportunidade de fazer um brevíssimo resumo, com a paciência de V. Exª, desse trabalho coletivo feito pela Assembleia Legislativa, particularmente pela CPI, que terminou seus trabalhos do dia de ontem. Muito obrigado. Solicito ao nobre deputado Luiz Paulo para ocupar a presidência enquanto eu faço uso da tribuna. E, de antemão, já agradeço ao nosso colega, nobre deputado, decano Luiz Paulo, por me favorecer neste momento. Muito obrigada. Próxima oradora escrita é a nobre deputada Tia Ju. V. Exª dispõe de dez minutos. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Presidente, neste momento assumiu. Muito obrigada por assumir aí para que eu possa fazer uso da tribuna. Infelizmente, deputado Luiz Paulo, eu venho aqui nesta tribuna, antes de começar a minha fala, saudar a todos que nos acompanham pela TV Alegio, pela internet, os servidores dessa casa, aqueles que possibilitam aí as pessoas com deficiência auditiva nos acompanhar também, saudar a todos e todas aqui presentes. lamentavelmente, como eu dizia, o que me faz vir a essa tribuna é mais cenas de violência ocorrida no nosso Estado. Dessa feita, deputado Luiz Paulo, no mês da criança, no mês que a gente dedica às comemorações, às homenagens às crianças, uma violência assombrosa que aconteceu na Zona Oeste, especificamente no bairro de Padre Miguel, onde um pai foi flagrado, foi filmado por vizinhos maltratando suas próprias filhas, uma de três anos de idade e a outra de quatro anos. Esse indivíduo, além de bater no rosto, agressivamente no rosto de uma criança de três anos, e o vídeo mostra tamanha a agressividade deste senhor, que deveria ser o protetor, o guardião dessas crianças, maltratando uma criança inocente, frágil, vulnerável de três anos e outra de quatro. Em um dado momento do vídeo, ele segura a criança menor pela perna, por uma só perna e sacode agressivamente a criança. Ele foi filmado por este vizinho que já não aguentava, por essa vizinha que já não aguentava ver os choros estarrecedores dessas crianças constantemente e resolveu fazer essa filmagem e ofertar para a mãe. A mãe que, imediatamente, ao ficar sabendo, tomar conhecimento, corajosamente foi a uma delegacia e fez a denúncia das agressões. E isso é constante. Infelizmente, lamentavelmente, a violência contra as crianças, a violência que impera contra as nossas crianças, tem sido cometida por aqueles que deveriam protegê-las pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós. Imagina uma criança de quatro anos agarrada pela perna, levantada para cima e chacoalhada. Isso não é educação, como bem citou a mãe. Isso é uma agressão, uma violência tremenda. O que faltou para o deslocamento, a quebra do tornozeiro, da perninha dessa criança, do pé dessa criança, enfim. Mas essa mãe, corajosamente, foi lá e fez a denúncia que é o que deve ser feito por todos que presenciarem esse tipo de agressão, esse tipo de violência. E aí, eu aproveito, eu estou procurando aqui, para trazer à tona a todos, uma lei de minha autoria que virou lei, foi sancionada em maio deste ano, a lei 9.683, lei 9.683, que diz o seguinte, dispõe sobre a responsabilidade de os condomínios residenciais e comerciais a fixarem nas áreas comuns e de circulação de condôminos cartazes ou placas para divulgar, para divulgação dos canais oficiais de denúncia de violência e negligência contra criança e adolescência. A lei foi sancionada já pelo governador, já é lei, e em vários locais eu tenho observado que ainda não há fixação desses cartazes que traz ali uma vasta lista de informação, inclusive, o novo deputado Luiz Paulo contribuiu com a emenda, fazendo correções nos números de contato do telefone, ali tem a denúncia do Rio, tem lá o telefone, o 21-2253-1177, o Disque 100, que é 24 horas por dia, o Disque 100, gente, além de ser 24 horas por dia, você não precisa se identificar, você pode fazer uma denúncia anônima, as autoridades irão averiguar, a ouvidoria do Ministério Público, que é o Ligue 127, ou o WhatsApp do Ministério Público, que é o 99366-3100, ainda traz ali nesse cartaz, nessa lei, que deveria já estar em todos os locais, a Delegacia da Criança e do Adolescente e Vítima, que é a DECAV, que fica ali na Rua do Lavradio, que o telefone é 2334-8481, Conselho Tutelar, que vem ali, traz o site www.aceterg.org.br, uma vasta lista de canais de denúncia de violência contra a criança, contra o adolescente, violência e abuso de criança e adolescência. O que eu venho aqui nessa tarde pedir a todos e todas que nos assistem, no mês da criança, amanhã, comemora-se o dia da criança, vamos dar de presente, o principal presente que essas crianças, as nossas crianças, porque são responsabilidade nossa, assim traz a Constituição Federal e também o Estatuto da Criança e Adolescente. A Criança e Adolescente é responsabilidade de todos nós. Vamos dar de presente às nossas crianças, aos nossos adolescentes, a proteção integral, a tão clamada e aclamada proteção integral. Vamos proteger as nossas crianças, vamos dar este presente para elas, vamos denunciar os maus-tratos, vamos denunciar os abusos, para que as nossas crianças possam viver a terra e idade, a mais bela de todas as idades, a vida do ser humano, que é a infância, que é a adolescência. Vamos presentear as nossas crianças com a proteção integral. Viva as nossas crianças, parabéns a todas as crianças, amanhã não teremos expediente por ser feriado. Eu já parabenizo a todos que são tão essenciais para a nossa vida, que trazem tanta alegria. Olha, eu trago de novo o registro como foi especial para mim durante todos esses três anos de campanha, as crianças ali junto comigo, abraçando, segurando na minha mão. Elas são especiais e são importantes. Elas são o futuro mais presente, elas já existem. Vamos presenteá-las, principalmente, protegendo e cuidando de todas elas. Parabéns e feliz dia das crianças e que todos os pais possam cuidar e proteger melhor dos seus filhos. Muito obrigada a todos e todas. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão que retorna às 15 horas com a ordem do dia. Obrigada. 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 Obrigada.